Está aqui ó Está gravando? Está gravando? Vou mostrar aqui ó Como é que se baca a reis do rossalho Como é que dá muito a escola mesmo Não sei a gente já conhecendo aquele ali É o Mário São os profissos da batedeira Ele pega lá o arroz lá Então É o que vai falar? Tem." Tenta de chão Tem tên de chão Tem tên de chão Tem tên de chão Tem tên de chão É o dominguinho lá, ó. Ó, ó. Tchau, tchau, tchau.